Fala, tchutchucos e tchutchucas! Palhaço Tchutchuco, mais uma vez, aqui com vocês e hoje trazendo mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. O que eu quero falar hoje é muito importante. Eu quero falar sobre a importância desse órgão aqui na nossa vida. A importância da boca na nossa vida. Então, pessoal, acompanha esse vídeo para você ver a analogia que o palhaço Tchutchuco faz sobre esse órgão vital para a nossa subsistência aqui nesses lugares. Tem um número que eu faço quando eu vou trabalhar em cipate em algumas empresas, que eu pego o jornal, aquele jornal que as pessoas liam antigamente, e eu coloco na boca da pessoa o jornal enroladinho e corto com o meu coxote. Pá! Pá! Alô! Alô! Aí eu falo que eu vou cortar na boca porque eu quero deixar uma mensagem no coçarão das pessoas. Para que as pessoas nunca mais esqueçam dessa mensagem. Que é a importância da boca na nossa vida. Tudo que nós ingerimos, tudo que nós colocamos para dentro, tudo que nós inalamos, pode ser benéfico ou maléfico para a nossa subsistência. Tudo, pessoal, tudo, 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 tudo mesmo. Pode lhe fazer bem ou lhe fazer mal. O que você anda comendo? São coisas saudáveis ou lindas porcarias? As nossas ingestões acabam dando uma indigestão. Esse é o primeiro ponto. Tudo que nós jogamos para dentro. Existem uns líquidos aí que eles alteram a nossa consciência. Eles têm uma substância que não são boas para o nosso organismo. Começando com o al e terminando com o co. Essas substâncias não são benéficas, não fazem muito bem para a nossa saúde. Se você conhece alguma pessoa que usa muito disso, dê um conselho para ela, para maneirar. Porque tudo tem que ter uma certa moderação na nossa vida. E o segundo ponto, que eu quero falar sobre a importância disso tudo aqui, que eu estou falando para você, é justamente isso. Tudo, 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 tudo. Mas tudo mesmo que nós falamos, todas as palavras que saem da nossa boca, também podem nos beneficiar ou nos prejudicar. Temos que pensar antes. Eu sei que às vezes é meio complicado você ter um controle total. Eu sou o super-homem! Apose do super-homem. Eu tenho controle total sobre as minhas palavras? Claro que não. Ninguém consegue ter esse controle total. Mas devemos procurar ter o máximo de controle das nossas palavras. Porque somos nós mesmos que estamos falando elas. Não somos outras pessoas que estão falando por nós através das nossas bocas. É, é o que eu quero dizer, que você, quando for falar alguma coisa, fale, mas procure não prejudicar outra pessoa, não magoar outra pessoa. Porque isso, essas palavras, podem lhe fazer bem ou lhe fazer mal. Se você falar mal de uma pessoa, essa pessoa pode revidar com você e fazer um mal para você. É, mas se você falar bem, essa pessoa pode também retribuir com um bem para você. Então, é isso que eu quero deixar de mensagem no seu coçalão. Para de pular, nariz. Eu estou falando de coçalão, não é de nariz. E aí, pessoal, cuidado com as palavras que você fala. Procure pensar antes, refletir um pouco, para dizer as palavras mais sábias. Lembra do vídeo que eu falei? Eu vou deixar aqui nos cards, para você. Aqui, deixar aqui nos cards, para você. É o vídeo que fala assim, nós temos dois ouvidos, dois olhos e uma boca. Para falar menos, ouvir e ver mais. Então, dê uma olhada também nesse vídeo, que vai ser bem importante para você. Ah, eu estava me esquecendo. Aperte aí o botão inscrever-se, para você se tornar um tchutchuco, ou uma tchutchuca oficial, de carteirinha, aqui do canal do Palhaço Tchutchuco. Deixe um like, e ative também o sininho das notificações, porque sempre que eu postar um novo vídeo, você já vai ficar sabendo. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho. E se vocês estiverem gostando desses vídeos, compara o time também com seus amigos, assistam o vídeo aí que aparece no final. Então, agora acabou mesmo. O que eu queria para falar hoje era isso, tá? Um forte abraço para você, um grande beijo, fique com Deus, fique em paz, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, a gente se vê amanhã. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti